Os ex-jogadores Pelé e Roberto Dinamite morreram recentemente depois de uma luta de anos contra o câncer de colo retal. A doença atinge 44 mil brasileiros todo ano. As chances de cura são boas se o tratamento começar cedo. A cantora Preta Gil revelou esta semana que está com câncer no intestino. A cantora anunciou nas redes sociais que vai começar o tratamento contra o câncer. Invocou uma canção do pai dela, Gilberto Gil, para demonstrar que está confiante. O câncer de intestino que surpreendeu a Preta Gil é o terceiro mais frequente no Brasil. Atrás apenas do câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Estima-se que o país tenha 44 mil casos todo ano. Dois tipos de câncer colo retal. O esporádico que acontece na população e o genético. O genético que acontece em algumas síndromes hereditárias. O diagnóstico e o tratamento da doença abalam muito o lado emocional do paciente. As reações de medo, de insegurança, de incerteza, de ansiedade, de angústia. E isso é o que às vezes deixa a pessoa com a parte emocional mais fragilizada. Em geral, o câncer de colo retal não dá sinais no começo. Os primeiros sintomas podem ser diarreia ou intestino preso demais. Sangue nas fezes, dor na barriga, sensação de fadiga e fraqueza e perda de peso sem motivo. O tratamento é quase sempre com quimioterapia, o que gera muitos efeitos colaterais. Além das náuseas, além da indisposição física, o paciente tem a hipersensibilidade nas mãos e nos pés. Eles não podem ter contato com nada gelado, beber água gelada. Os especialistas dizem que comida saudável e atividade física ajudam a prevenir o câncer de colo retal. Mas não são uma garantia. O melhor é fazer exames regularmente. Mais ainda se na família alguém já teve a doença. Se tem um pai, um irmão com câncer de colo retal, justifica-se fazer a colonoscopia dos familiares de primeiro grau daquele. E depois se der a achar pólipos, fazer o acompanhamento no momento exato. O consolo é que se descoberto cedo, as chances de cura são bem grandes. Isso não é uma sentença de morte. É um processo difícil, de tratamento difícil, que passa por muitas dificuldades, trazidas pelo próprio tratamento, pelo próprio diagnóstico, mas que hoje em dia, com os tratamentos que estão bem avançados, a gente consegue ter melhora, melhoria de qualidade de vida, principalmente, de bem-estar e de cura também. Uma visão otimista da doença.